Ei, brother, te vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem, não quer ficar junto, vai querer Libera ela, sentar o nosso pé, sentar o nosso espaço O amor da vida é tanto, libera ela Pra atrasar, pra atrasar, pra atrasar, pra atrasar, pra atrasar Libera ela, sentar o nosso pé, sentar o nosso palestado O amor da vida é tanto, libera ela Tá arrumando os pães, pra atrasar, pra atrasar, pra atrasar, pra atrasar